Salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Tio Max, e hoje nesse vídeo eu irei falar pra vocês sobre cancelamento em massa da Playstation Plus, jogos da Playstation sendo removidos, Red Dead Redemption 3 e PS5 Pro. Vou falar das principais notícias da semana, mas antes, claro, conto com a sua ajuda, se você for novo em nosso canal, já se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos, e deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. Sem enrolação, sem mais delongas, bora lá, começar o vídeo. E bom pessoal, começando o vídeo aqui, só notícia top pra vocês, tá? E notícias importantes, usuários da Playstation Plus se revoltam e cancelam a assinatura após aumento de preço. Bom, aqui no Brasil esse aumento ainda não afetou, porém galera, em breve provavelmente chegará os novos preços. E aqui galera, tem várias informações aqui, muito importante, mostrando os preços, por exemplo, como ficarão os preços da PS Plus no Brasil. PS Plus Essencial, ela tá custando R$199,90 e irá para R$278,00, mano. R$78,00 mais cara, praticamente. Mano, muito caro, quase R$100,00 aí, beleza? PS Plus Extra, custando R$339,90 hoje, irá para R$475,00, mano. Isso é um absurdo. E PS Plus Deluxe de R$379,90 para R$538,90, mano. Na moral, esse preço aqui chegando no Brasil, mano, provavelmente muitos usuários irão cancelar. E eu dou meu apoio, acho certíssimo a comunidade inteira, mano, se pronunciar, cancelar, por se manifestar indignamente referente aos preços, a esses valores que é injusto aqui no nosso país. Tá muito caro mesmo, tá? Você pagar esse preço absurdo. Então, é lamentável a PlayStation tomar essa atitude abusiva, porque, mano, na moral, a gente paga muito caro nos impostos aqui no país e ainda mais caro no serviço, né? E a PlayStation não tá com essa bola toda. O serviço dela não é o melhor serviço do mundo. Se você é fanboy da PlayStation, se você é sonista, beleza. Mas a maioria, eu sei que não é sonista. Eu sei que é a menoria que é sonista, que gosta dessa guerra de console. E vai ficar pagando pau para a empresa, para tudo que ela postar, entendeu? Então, vamos ver aí os próximos capítulos e eu vou estar trazendo para vocês. Vou estar deixando todos os links no primeiro comentário fixado. Se vocês quiserem ler toda a matéria, podem ficar à vontade. E aqui outra notícia passando para vocês, galera, é sobre a Sony remover mais de 30 jogos do PlayStation Plus, o impacto nos assinantes. Então, assim, fora o aumento da PlayStation, ainda assim temos mais problemas no serviço, né? Então, não vou ficar aqui babando ovo da empresa, como eu falei, não sou sonista. Então, 30 jogos, galera, eles estão tirando jogos importantes. Eu vou estar mostrando a lista para vocês de alguns jogos. Provavelmente, do dia que eu estou lendo essa publicação, até mais para frente vai estar saindo jogos, tá? E o destaque aqui é o primeiro, Marvel Spider-Man, mano, Game of the Year Edition. Só esse jogo aqui, mano, pode ter certeza que foram muita gente que cancelou por ter removido o Spider-Man, tá? E aí tem outros aqui também, mano. Então, assim, são muitos jogos, tá? E jogos que são importantes, tá? Não é só qualquer jogos, não. Tem jogos muito importantes aqui que a galera ficou muito mesmo chateada com essa atitude. E provavelmente, você olhando aí no serviço, você vai ver que tem outros jogos que já saíram, entraram recentemente, já saíram, como Red Dead Redemption 2, Mafia 3. Tem muito jogo, galera. Muito jogo mesmo. Infelizmente, a PlayStation Plus, ela chegou, o novo serviço extra, Deluxe, chegou bacana, porém, hoje, eu vendo, não tá valendo muito a pena, tá? Eles prometeram muito, mas não permanece com a qualidade. Deixa a desejar. Então, essa é a minha opinião e tô mostrando pra vocês a lista aqui. Depois dá uma conferida melhor aí a respeito, se aprofunda aqui. Provavelmente, fora esses 30 jogos, tem outros jogos também que já não estão mais fazendo parte. São muitos jogos bons aí que era pra estar até hoje. Então, isso acaba convencendo a galera a não continuar com o serviço da Plus e partindo pras concorrências, como o Game Pass, por exemplo. E, galera, outra notícia bacana aqui é sobre o State of Play. Sony estaria se preparando para realizar uma nova edição do State of Play. Manos, eu acredito que esse evento aqui, elas irão concretizar, porque ainda não foi oficializado, assim, pro Brasil. Em outros países, acredito que também não. Então, ela vai oficializar a questão dos valores, dos preços e de outras notícias da empresa. Então, aqui, ó, isso foi dito pelo confiável jornalista Insider, Jeff Gubber, nas redes sociais, ao comentar que ouviu que o novo State of Play está chegando, sendo que o aumento do preço do PlayStation Plus foi um tipo de introdução a respeito do aumento do preço da assinatura PlayStation Plus. A notícia foi recebida de forma geralmente negativa pela comunidade. Com certeza, foi uma notícia negativa, tá ligado? Não agradou ninguém sobre a questão do aumento, né? E acredito que esse evento possa acontecer ainda esse mês de setembro ou no próximo mês de outubro, né? Um mês aí que aqui no Brasil é o mês do Dia das Crianças, né? Então, talvez seja aí em setembro ou próximo mês, outubro. Mas aí, galera, o que você acha aí do State of Play? Vocês estão hypados por esse evento? Eu acredito que a maioria não está nem aí devido também ao aumento de preço e... E também a retirada de jogos aí do serviço, né? Isso deixou muita gente chateada. E passando aqui sobre o PS5 Pro. Kits já podem estar nas mãos de desenvolvedores e console pode ser lançado em 2024, mano. Olha que da hora, hein? Novo PlayStation 5, galera, vai ser lançado. Aqui está uma informação. Segundo o vazamento, a Square Enix é uma das desenvolvedoras com o novo kit do PS5 Pro, pois a franquia Final Fantasy é muito importante para o PlayStation. Além disso, o argumento se baseia no fato de que a Sony não costuma enviar um novo dev kit para versões revisadas do PS5, com pequenas mudanças. O que indica um modelo completamente novo de console. Então, um novo hardware, né? Uma nova arquitetura. Provavelmente isso daqui é só uma imagem criada, né, galera? Não acredito que não seja isso. E se for essa imagem do PS5 Pro, eu achei feinha pra caramba. Não achei o design bonito, não. Achei bem zoado. Então, acho que aqui é só uma imagem ilustrada. E, bom, vamos ver aí quando vai sair realmente oficial a notícia do PlayStation 5 Pro. Quem sabe no State of Play, como eu mencionei, eles informem aí o novo PlayStation, né? Acho difícil, mas vamos... Quem sabe, né? Vamos ver aí. E pra finalizar, é real. Red Dead Redemption 3 está em andamento. Sugere rumor, tá? Então, a notícia aqui, galera, muito bacana. Agora uma postagem nas redes sociais deixa escapar que a Rockstar Games está realmente colocando a mão na massa para dar vida à Red Dead Redemption 3. Mas espere, amigo, porque não temos nenhuma pista oficial para farejar até o momento. Fiquem ligados enquanto aguardamos ansiosamente detalhes oficiais. Então, aqui é um rumor, tá? Segundo aí um informante, né? Que já vazou aí, por exemplo, o Rocket Legacy, né? Ele tinha vazado também a sequência. Então, bom, vamos aguardar mais notícias aí, boas notícias aí para a comunidade. Eu vou estar trazendo aqui para vocês essas informações. Red Dead Redemption 3, mano, com certeza vai ser um baita game. O 2 foi sensacional. Um dos melhores jogos da geração, da nova geração, na minha opinião. E acredito que o Red Dead Redemption 3, a sequência, será também algo assim fenomenal. Então, vamos aguardar com mais informações. Acredito sim que a Rockstar irá preparar um novo Red Dead Redemption. Ela não vai desperdiçar, né, mano? Suas franquias aí como GTA, Red Dead, ir para o label, né, mano? Fali, não. Eles vão investir o máximo, né? A gente só não sabe se vai manter a mesma qualidade dos anteriores. Mas vamos acreditar que sim, que os jogos futuros aí da empresa da Rockstar serão ótimos games com boas qualidades, boas mecânicas, gameplay, exploração sensacional. Mas aí, deixe seu comentário aqui embaixo no vídeo. E é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o nosso vídeo do começo ao fim. Se você for novo em nosso canal e curtiu o conteúdo, não saia antes de se inscrever no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E deixe claro o seu excelente gostei, que nos ajuda demais. E recomendo vocês assistirem o nosso outro vídeo, que vai estar aparecendo no card aqui ao lado. É isso aí, só lá conferir que vocês irão gostar. Um forte abraço a todos. Seguem com Deus. Até os próximos vídeos. Valeu e fui!